Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha Tô na área mais uma vez, hoje eu tô com o Rafinha, beleza Rafa? Tranquilão? Galera, o seguinte, queria antes aí pedir desculpa pra galera aí, tá? A gente deu uma sumida no canal aí, mas isso é porque eu tive uns probleminhas aí Mas agora já tá tudo tranquilo e nós vamos estar postando vídeo toda semana normalmente aí, ok? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre domínio de bola A gente vai fazer um domínio rasteiro, né? Usando a lateral do pé pra fazer o domínio E o domínio alto também com a lateral do pé, tá bom? Então vai ser bem bacana, acompanha aí E no final do vídeo eu vou estar mandando um salve aí pra galerinha que pediu no último vídeo aí, tá bom? Vou estar mandando um salve E lembrar a galera também pra se inscrever no canal, a galera que é nova aí Se inscreve no canal e me acompanha nas minhas redes sociais Vou deixar aqui em algum lugar aqui, tá bom? Então vambora pro vídeo e é nóis! Galera, é o seguinte, vou estar mostrando pra vocês aqui como que faz esse domínio com a lateral do pé, tá bom? O Rafa tá com a bola ali, então seria o quê? Mostra aqui no meu pé, por favor Seria o seguinte Você sempre tem que tirar o pé do chão Principalmente na hora da bola rasteira Então a bola tá vindo, ó Tira o pé E o pé funciona como se fosse um amortecedor Por quê? Porque na hora que essa bola tocar no seu pé Você vai trazer o pé levemente pra trás Ó, fazendo esse movimento pra trás Certo? Fazendo esse movimento pra trás Pra poder amortecer a bola e a bola ficar próximo do seu pé Então fazer aquela matada de bola, né? Dominada de bola certinha Então, a bola tá lá Ele deu o passe Certo? Seria esse movimento aqui Ó, a bola veio Ok? No movimento No movimento com a bola alta, pessoal Caso a bola vem Aí você vai Ergue a perna, né? Lateralmente aqui Ergueu a perna pra poder fazer o domínio Quando você faz Pra fazer esse domínio, né? No caso Seria o mesmo sentido A perna, na hora que você erguer ela Você faz o mesmo movimento Na hora que a bola for tocar A bola for tocar no seu pé Você faz o mesmo movimento pra trás Pra poder fazer o amortecimento da bola E a bola ficar com você É a mesma coisa Então a gente vai estar fazendo Algumas demonstrações aqui Pra vocês verem É... Com o domínio com a perna esquerda Perna direita Tá bom? Com o lançamento O cara faz o lançamento Você vai e faz o domínio Então a gente vai estar fazendo Várias maneiras aqui Pra vocês perceberem Que não tem muito segredo Essa questão de dominar a bola Tá certo? Então vamos lá Tchau 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 Galera Agora a gente vai estar fazendo O domínio de bola alto Com a lateral do pé Beleza? Então vambora Tchau 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 É isso aí galera Fechamos mais um vídeo Aqui do canal Matheus Parinha Daquela série De como melhorar A sua técnica Aprendendo a fazer Esse domínio Tanto rasteiro Como alto Com a lateral do pé Treina bastante Pratique em casa Entendeu? Tenta fazer esses movimentos Pra amortecer Mesmo a bola Que você vai ficar fera No domínio Tá bom? Rafinha Muito obrigado Valeu Gravar outro aí Beleza? Galera Eu vou mandar um salve Aqui agora Pra fechar Mandar um salve Pro Bruno Games E o Lose Davi Giga Wesley Patinelli Bia Alves Raoni Rick BBS Rick BBS Wallace E Matheus Melo E aí tem o Kleber Também Joaquim Pediu aqui Uma dica De postura De marcação Vou tá fazendo aí Viu Wesley A gente vai tá O Kleber A gente vai tá fazendo aí Pode esperar Que a gente vai gravar Esse vídeo aí Vai ser bem bacana Então galera Um abração Fica com Deus E a nós Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma